O Diversidade mostra agora o trabalho fotográfico Uma Máscara de Mil Rostos. Está curioso para saber quem é o responsável por essa ideia? Então confira a matéria. O projeto Uma Máscara de Mil Rostos foi um trabalho desenvolvido para a disciplina de Projeto 3, iniciado pelo professor João de Lima Neto, no curso de bacharelado em Arte e Mídia. Ele é um projeto que visa construir fotografias que a gente chama de retratos ficcionais. São autorretratos ficcionais. É representar um personagem em você, assumir em você o personagem e representá-lo da maneira que você o vê. A ideia desse projeto surgiu através de uma pesquisa feita teórica sobre as questões de gênero, do gênero feminino, sobre as questões principalmente do estereótipo feminino. E a partir disso foi que a gente buscou criar alguns personagens. E aí eu lancei esse desafio para três fotógrafas, Duda Cavalcante, Stephanie Costa e Luciana Ortiga, para que elas assumissem personagens que fossem opostos à sua personalidade, que dessem vida a essas personagens e que, de algum modo, dessem o seu olhar sobre essas personagens. A primeira personagem que a gente pensou foi a loira burra. Foi um ambiente assim, a gente queria dar o ar de escola, de sala de aula mesmo, e a gente usou poucos elementos para apontar isso. São o quadro negro, o giz, muitos livros. A ideia que a fotógrafa queria passar é que ela é burra, mas ela ao mesmo tempo é esperta. A segunda personagem, a Miss Suicida, foi o mais trabalhoso de ambiente, porque a fotógrafa queria que a Miss se suicidasse em algum ambiente aquático, né? E nessa fotografia, em água, é algo mais complicado. Apresentar o momento de coração dela, o momento da beleza da Miss, e daí a gente já parte para um outro ponto, que seria a parte externa, que é o momento que ela está já se indo, sabe? Já indo para o suicídio, já estar dentro da água. A última personagem da prostituta também foi interno, e foi um trabalho bem simples, de verdade, porque a arte, a gente foi mais de usar elementos chaves, como o remédio, o sapato vermelho, alguns itens que chamassem a atenção, o cigarro e a peruca, dando uma real falsidade. A intenção não era passar que ela era loira, era deixar a mostra algumas partes do cabelo preto dela, uma coisa da falsidade, da máscara. E nesse sentido, a gente trabalhou o ambiente, muito a coloração do ambiente, né? Que tom dá esse ambiente? Um tom muito amarelado, às vezes muito avermelhado, e também que fosse destacar esses elementos que a gente queria, como sapatos, remédios. Após isso, a gente delimitou o conceito que nortearia a questão visual do projeto. O conceito principal desse projeto é o vintage, e aí a gente trabalha isso nas roupas, nos livros e na construção visual, nas cores, certo? E também nas molduras que foram usadas nas fotos. A exposição completa é multimídia, certo? Ela tem tanto as fotos, música e vídeos. É um vídeo triptico, que a gente chama, que eles funcionam os três juntos, e eles são em movimentos iguais, também das três personagens, mas elas de cara limpa, certo? Como se a gente estivesse apresentando as fotógrafas, elas sem o brilho da personagem, elas puras. Eu escolhi uma música para ambientar, e a música foi a música da Aretha Franklin, que é uma cantora muito feminista, digamos assim, que pediu muito pelo respeito às mulheres. E eu escolhi a música Bridge Over Troubled Water, que tem uma letra muito forte sobre essa questão do espaço, da pessoa mesmo. Para a conceituação do projeto mesmo, a ideia, que é uma fotógrafa de autorretrato ficcional, que é a Cindy Sherman, ela foi chave, tanto que eu dedico na parte teórica um capítulo inteiro sobre ela, sobre a construção do trabalho dela, sobre algumas fotografias. Ela tem séries inteiras que ela monta com autorretratos, que ela cria o conceito da série, digamos assim, e faz autorretratos com diversos personagens diferentes. O objetivo principal desse projeto é, em caráter específico, discutir as questões de gênero, né? É tratar de mulheres com o olhar de mulheres, porque o grupo foi essencialmente formado só por meninas, e com um conceito que é muito feminino também. E, nesse sentido, o estudo do estereótipo, de entender que cada pessoa tem um estereótipo, a questão de dizer que o homem, ele é... Todos os homens são iguais. Mas, eu acho que, nesse sentido, eu acho que todas as mulheres são muito diferentes. Elas têm tipos muito diferentes. E esse trabalho foi um estudo, sabe disso? Foi conhecer tipos diferentes de mulheres e pedir para mulheres representarem outras e dar a elas a sua visão. Foi muito interessante trabalhar essa questão com a direção, e, principalmente, o estudo que deu base a esse projeto, o estudo teórico também foi fundamental nesse sentido de conhecer esse universo feminino, mas não tão feminista, e de representar as mulheres e representar os estereótipos femininos, entendendo que todo mundo tem o seu estereótipo e se encaixa no seu tipo.